E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, rumo aos 700 mil inscritos aqui no canal RimaSoloHD, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho e deixa nos comentários um top 20 ou até um top 25 MCs de batalha que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD rapaziada, obrigado de coração a todos, deixa o like e se inscreva no canal e também ative o sininho rapaziada, espero que entenda, o YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto na introdução e no final do vídeo rapaziada e também às vezes no meio dos vídeos, espero que entenda de verdade, é a regra nova do YouTube e eu tenho que respeitar essa regra e eu tenho que cumprir essa regra, claro rapaziada, espero que entenda de verdade, então deixa o like, ativa o sininho e deixa nos comentários top 10 ou até um top 25 MCs de batalha que você mais gosta aqui do canal, tamo junto, é nóis, falou!